Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de fabricação de bijuterias aqui do nosso canal. E pra nossa videoaula de hoje, eu trouxe mais uma ideia desse colar lindíssimo aqui, gente, feito com corda náutica e pouquíssimos materiais. Esse é daquele tipo de colar que a gente ama, que além de muito fácil de fazer, ele é econômico, gente, é lucrativo, rapidinho a gente faz, e o melhor, ele não vai nenhum tipo de metal, então ele se enquadra naquela categoria que a gente pode usar ou vender mesmo quem tem alergia a bijuterias, porque vejam só, ele só tem a corda náutica, e esse acabamentozinho aqui é opcional. Por isso eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo três opções de acabamento, vou mostrar pra vocês três formas da gente finalizar esse nozinho aqui na frente, tá bom? Então, fica aí até o final do vídeo, quem não me conhece ainda, eu sou Vânia Santos, criadora da marca de bijuterias e acessórios, Vânia Santos Acessórios. Aqui no canal, eu posto videoaulas de fabricação de bijuterias todo domingo ao meio-dia. Aqui, meus amores, coloquei o nosso colar em um expositor, pra vocês verem melhor o caimento dele, como ele fica lindo. Então, se você ou seus clientes gostam desse tipo de acessório mais rústico, acessórios em corda, aqui no canal eu já tenho vários vídeos ensinando a fazer alguns modelos, e hoje eu trouxe mais essa ideia pra vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal, se você tá chegando agora, compartilha esse vídeo com outras pessoas, ativa o sininho aí pra receber notificações sempre que eu postar vídeo novo, e vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Pra fazer o nosso colar de corda sem fecho, nós vamos precisar de um metro e trinta de corda náutica. Eu estou utilizando aqui, gente, a número seis, só lembrando que você pode utilizar também a número oito, pode utilizar outra mais fina, se você preferir, desde que ela seja assim, ela tenha um caimento bom, ela não seja assim muito mole, pra ela dar uma estrutura pro seu colar. Mas pode ser outros tipos de fios também, só não muito molinhos, tá bom? Mas fica bem bonito também, inclusive com duas cordas diferentes, porque um metro e trinta, nós vamos dobrar ao meio. Então, você pode colocar dois pedaços iguais de cores diferentes, que também vai ficar bem bonito, tá? No modelo que eu mostrei pra vocês na abertura do vídeo, eu utilizei um pingente desse daqui, ele tem seis milímetros por três milímetros, nesse sentido, tá? Oval, e eu utilizei esse acabamento aqui, que é um terminal de colagem, conhecido também como ponteira, ele tem quinze milímetros aqui dentro, ele encaixa perfeitamente aqui as duas pontinhas da corda, tá bom? E o material dele é ABS, pode ser de metal também, e utilizei uma argolinha pra pendurar o pingente. No modelo que eu vou mostrar aqui pra vocês no passo a passo, eu vou fazer com essas ponteirinhas aqui, ó, que são aqueles tubinhos de resina plástica, de oito milímetros, por dezoito aqui no comprimento. É um outro tipo de acabamento pra dar mais uma opção pra você. E se você disser, Vânia, não tenho nenhum desses acabamentos, não vou conseguir fazer meu colar. Calma, meu amor, que dá pra fazer também. Esse modelo de colar, ele fica bonito, inclusive, sem nenhum desses acabamentos aqui. Você fazer ele somente com a corda, sem nenhum tipo de metal, nenhum tipo de resina, ele fica bem lindo também. Então, vamos lá pro nosso passo a passo, que eu vou mostrar pra vocês. E vamos utilizar também um pouquinho de colar instantânea, tá? Pra colar aqui os nossos acabamentos. Gente, então, pra fazer esse colar é muito simples, é muito rápido. Vou abrir aqui a minha corda, ó. Separar aqui, ó. Aqui tá o meio. Aqui, ó. Igualei minhas pontinhas. Eu vou dar uma seladinha aqui. Não é o acabamento ainda, não. É só pra evitar que a corda se disfarça, porque ela tá soltando aqui uns fiozinhos. É só pra fazer um ajuste por enquanto. E aí, gente, o que que eu faço? Aqui tá o meio. Eu peguei essa régua aqui, porque eu tenho uma fita métrica na bancada, mas fica um pouco distante pra vocês verem. Ó, igualei aqui o meio da minha corda. Eu vou pegar aqui aproximadamente 33 centímetros pra começar a fazer o meu nó. Então, aqui a régua tem 30. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Ó, vou pegar aqui mais aproximadamente 3 centímetros. No total aqui, ó, aproximadamente 33. Por que aproximadamente? Porque não precisa ser tão exato, gente. Porque como esse colar, ele não vai fecho, ele tem que passar na cabeça, né? E aí, a gente deixa um tamanho que seja suficiente. Feito isso, eu marco aqui, eu seguro com a mão mesmo, porque a gente já vai começar a fazer o nosso nó. Vou fazer assim, ó. Uma voltinha. Dei aqui a minha voltinha. Passo por cima aqui, ó. Fazendo uma gota. Feito isso, essas pontas que estão pra lá, elas vão voltar por baixo aqui, ó. Isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse colar, gente, ele tem dois nomes. É conhecido como colar infinito ou colar oito. E aí, você já viu como ele é fácil. Pronto. Feito isso aqui, deu pra entender? Dei a primeira volta, vim por cima, peguei as pontas, passei por baixo e saí aqui. E agora, pra onde nós vamos? Nós vamos voltar com essa ponta e entrar aqui, ó. Nós vamos entrar nessa gotinha que se formou, tá? Então, pego minhas pontas, venho por cima, ó, por cima dessas duas cordas aqui, ó, e entro aqui. Peguei as pontas, olha aqui, gente, se formando um oito ou um infinito. Olha quanta facilidade, gente, ó. Aqui tá o final do colar, aqui está como se fosse o pingente do nosso colar, pronto. Vocês lembram de um colar de corda? Quem aí assistiu uma aula que eu fiz recentemente, eu acho que foi o segundo vídeo, antes desse, né, pra trás. Que eu fiz um colar com um nó desse de um lado e outro do outro, pronto. É aquele mesmo nó, só que aqui a gente faz só um. Então, sobraram essas duas pontinhas. E agora, o que que a gente faz? Se você, vamos aqui a primeira dica. Se você não tiver nenhum pingente pra colocar nessa ponta, você pinga um pouquinho da sua cola instantânea. Aqui, ó, você arruma bem os seus nozinhos, deixa ele do jeito que você vai querer, do tamanho que você vai querer. Quando ele tiver bem bonito, bem arrumadinho, você vem com uma gotinha de cola aqui, prende. Outra gotinha de cola aqui e prende. E essas pontinhas aqui, você pode deixar elas até mais compridinhas um pouco. Você pode subir mais o seu nozinho, puxa essa pontinha aqui assim, ó. Que é a alma da corda, você puxa. Vamos pegar aqui a nossa tesoura pra cortar. Aqui, gente, ó, faz isso. Aqui, gente, ó. Pega um pouquinho da alma da corda e vem e tira. Vamos fazer logo do outro lado? Tiro do outro lado e corta. Bem pouquinho, ó, tá vendo? Não precisa ser muito. Aí, você pega seu fogo, aí, o seu isqueiro, que a gente sempre tá utilizando aqui na nossa produção, né? Então, ele já é o nosso parceiro aqui, que sempre tá do ladinho. Ó, gente. Eu selo aqui, venho apertando. Ó, selo aqui, venho apertando. Pronto. E aí, como eu falei, você pode pingar um pouquinho de cola aqui, aqui, depois de você arrumar os seus nozinhos, deixa essas pontinhas bem arrumadinhas. E o seu colar, ele já fica assim, um colar bem rústico, somente com corda. Só colocar no pescoço e tá pronta. Agora, digamos que você tem os elementos de decoração e você quer decorar. Você quer colocar o pingente, né? Eu não vou passar a cola porque eu vou finalizar ele de outra maneira, mas eu vou mostrar pra você como faz, como eu prometi. Ó, você passa a cola aqui dentro, umas quatro gotinhas assim, espalhadas. Encaixa aqui, ó, as duas pontinhas. Não precisa ser exatamente esse modelo de terminal, gente. Porque eu sei que nem sempre a gente tem igual, não encontra, então, a gente usa o que tá mais acessível, tá? Não se prendam a detalhes, não. Porque senão a gente não consegue reproduzir as peças, né? Porque aqui é mais, são ideias pra vocês. Ó, feito isso. Aí você vem com o seu alicate. Ó, seu pingente. Coloca aqui. Ó, coloca aqui no seu terminalzinho. Ó. Gente, esse alicate aqui, ele tá parecendo que passou por uma cirurgia. Mas é porque eu protejo ele com fita crepe pra não amassar alguns tipos de materiais, não danificar. É uma dica aí pra vocês, ó. Eu protejo ele assim com fita crepe. Aí, de tempos em tempos, eu vou trocando quando ela tá muito feia. Aí, pronto, ó. Coloquei aqui a alcinha do terminal no pingente, tá vendo? Aí, você vem e encaixa aqui, ó. Pode ser antes, depois, ó. Você vem e faz isso. Pronto. Supostamente, eu vou colocar aqui só pra vocês verem. E aí, quando eu coloco o pingente, eu gosto de que esse nó fique mais... Essa ponta não fique tão grande, sabe? Eu gosto que ela fique aqui, ó. O pingente fique perto do nó. Então, eu não deixo essas pontas compridas, ó. Aqui, gente, só pra vocês verem como fica, ó. Quando eu coloco o pingente, eu gosto que fique assim, ó. As pontinhas ficam curtas. Logo, já vem o terminal e o pingente. Tá vendo que ficou aqui a pontinha curta? Agora, quando a gente não utiliza pingente, eu vou tirar. Aqui, só pra vocês verem como ele fica. Não colei aqui, eu só coloquei pra vocês verem. Pra deixar aí a ideia. Agora, vou tirar. Aí, eu vou, digamos que eu quero que fique só as pontinhas. Então, eu venho subindo aqui o meu nó. Ó, com o pingente, a gente pode ir descendo o nó. Aqui, eu vou subindo o meu nó pra deixar essas pontas maiores. Aí, ele ficaria assim. E aí, você faz aquele truquezinho da cola pra que ele fique mais seguro, tá? A forma como nós vamos finalizar, então, vai ser com os nossos tubinhos. Como eu mostrei pra vocês, que é uma outra opção. E aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encaixar esses tubinhos, ó. Como ele tem oito milímetros, ele encaixa certinho na corda de seis milímetros. Olha, ele passa certinho. Só que eu não vou puxar ele lá pro final. Eu quero ele aqui na pontinha. Então, eu deixo ele só assim, gente, ó. Fica bem bonito. Essas pontinhas, elas podem ficar iguais ou elas podem ficar uma maior e uma menor. Também não tem problema. E aí, eu deixo assim, ó. Ela não sai do outro lado. Ela fica aqui dentro. Aí, eu venho e coloco um pouquinho de cola dentro aqui. Aqui, gente, ó. Nas bordinhas, pra poder a cola descer pro tubinho e colar o tubinho na corda. Gente, fica bem bonito aqui essa dica pra vocês. Se vocês tiverem os tubinhos, se você não tiver e tiver outra coisa, você testa aí pra ver se dá certo como é que fica, tá? E aí, gente, é aquilo que eu falo pra vocês. A gente vai olhando pro nosso material e colocando em prática a nossa criatividade. Porque, às vezes, a gente vê uma referência e a gente olha pro nosso material e não tem nada igual que dê pra reproduzir. Mas, às vezes, a gente tem outras coisas que dá pra fazer uma peça tão bonita quanto, né? Então, a gente vai testando pra ver o que funciona com o quê. E pronto, gente, ó. Ele ficou assim. E aí, você testa no corpo pra ver se tá do tamanho que você quer. Se precisa subir esse nó, se precisa descer esse nó. Você pode vir nesse modelo também pingar uma gotinha de cola. E aí, ó, os tubinhos ficam bem seguros. E o nosso colar fica assim. E aí, meu amor, você já se inscreveu no canal? Já diz aí se você gostou dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário pra mim que eu fico muito feliz, muito animada com o carinho de vocês. Gente, vocês não têm noção do tamanho da gratidão. Da felicidade que eu sinto quando eu estou lendo os comentários de vocês. Infelizmente, devido o tempo realmente muito corrido e muitos comentários. Porque, graças a Deus, assim, o nosso canal vem crescendo bastante. Mais do que eu poderia imaginar em tão pouco tempo. Então, não dá tempo eu responder todo mundo na hora que eu gostaria. Mas sempre que dá um tempinho, eu vou lá, respondo, né? Todo mundo pra poder dar uma atenção pra vocês. Porque vocês são maravilhosas. Uma bênção na minha vida. Tá? Meninas e meninos, que tem muita gente aqui. Ai, gente, eu fico feliz demais. E aí, meus amores, então me digam o que vocês acharam da nossa videoaula. E vocês vão me perguntar que eu sei. Vânia, por quanto vender um colar desse? Gente, depende muito, como eu falo pra vocês, do valor que você pagou no material. Tem corda que sai mais barato. Tem corda que sai mais caro. Depende do material da corda. Do acabamento que você utilizou. Então, um modelo desse aqui, o mínimo que eu vendo na minha loja, dependendo, como eu falo pra vocês, do gasto de material. O gasto de mão de obra e custos fixos e variáveis, ele já é um valor fixo aqui na minha precificação. Né? Que eu já tenho uma tabelinha. Que isso aí já é inegociável, né? E aí, o restante, que é o custo de material, vai depender, vai variar conforme o que eu gastei de material. Então, o mínimo que eu vendo é 25, esse modelo, se ele for muito simples. Se ele for mais elaboradinho, eu vendo aí, ele pode chegar até 36 reais, dependendo, tá? Você tem que vender desse valor? Não. Eu já vi desse tipo de colar aqui, de 49, 59, então, tudo depende da sua região, do seu material, de quanto você gastou e tudo mais, né, meus amores? Então, vê aí direitinho pra você ganhar o seu dinheiro com a produção e venda de bijuterias, que dá pra gente viver de bijuterias, sim, gente. Isso é realidade na minha vida e eu quero mostrar isso pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos. Deixa o seu like no vídeo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, deixar o seu comentário e ativar o sininho das notificações, tá bom? Tenham todos uma semana muito abençoada. Digam pra mim aí nos comentários o que vocês acharam da nossa videoaula. Eu espero ter lhe ajudado, ter contribuído aí com a sua produção e mais uma videoaula muito abençoada. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.